Chama, junta, debate, paz, nossa escola é cultura de paz Essa é a CIPAP, tão junto com a CIPAP Chama, junta, debate, paz, nossa escola é cultura de paz Junto com a CIPAP, tão junto com a CIPAP É hora de mudar, chamar a comunidade Tornar a nossa escola como lugar de igualdade É hora de mudar, chamar a notícia Fortalecer o nível e acabar com a violência Chama, junta, debate, paz, nossa escola é cultura de paz Junto com a CIPAP, tão junto com a CIPAP